Existe uma presença muito grande de imigrantes e filhos de imigrantes na rede de educação pública de São Paulo, tanto municipal como estadual. São filhos de imigrantes latino-americanos, haitianos, de países africanos, em grande quantidade nas escolas hoje em dia. Tinha uma criança com cerca de 3 anos, 2 anos, 3 anos, era no centro de educação infantil, que a criança não falava, não se comunicava com a professora, nem com os funcionários, e ela ficava fazendo um movimento repetitivo com a cabeça, fazendo tatatatá, tatatatá. E o que os educadores pensaram? Que a criança era autista, que ela não se comunicava, ela não dialogava, não brincava com as outras crianças e ficava naquele movimento de balançar a cabeça e fazer assim com a mãozinha. E aí a direção da escola foi conversar com a mãe, para tentar saber como era a vida dessa criança fora do ambiente escolar. A criança estuda no centro de educação infantil das 8 da manhã às 4 da tarde. Então, o período que ela está em casa, o que ela faz? Para descobrir realmente, fazer os encaminhamentos, para ver se de fato é uma situação de autismo. E aí a direção da escola descobriu que quando a criança retornava para casa, ela morava numa oficina de postura. E o movimento que ela fazia com a cabeça, era o movimento que a mãe fazia na máquina de postura. Então, ela pegava os brinquedos e fazia assim como se estivesse passando, né? Fazia assim como se estivesse passando alguma peça ali na máquina de postura. Então, isso foi muito revelador para a escola e foi muito importante para nós, enquanto secretaria, sabermos disso, porque a partir disso a gente começou a ter ações para contextualizar a presença desses imigrantes em São Paulo. Então, não se trata só falar dos direitos que eles têm aqui. Mas nem sempre essa convivência multicultural acontece tranquila. Há muitas casas de preconceito e xenofobia. Então, diante disso, o que a gente constata é que é necessário fazer um trabalho formativo e de sensibilização com os educadores dessa rede pública de São Paulo. Para que ela esteja preparada, para que esses educadores estejam preparados para atender esse público de imigrantes, as suas necessidades específicas, as suas demandas. Enfim, como uma forma de promover essa integração multicultural hoje em São Paulo. Teve fogos na região, por último motivo, soltaram fogos. E a menina se assustou muito e gritou e ficou embaixo da carteira. As crianças riram e tal. Aí houve todo um trabalho, né? A gente tem que entender, tem que conversar com a família, entender isso. Parece que eles moravam próximo de Damasco, era uma cidadezinha próxima a Damasco, onde o conflito, né? Eles sabem que não era do Estado Islâmico, mas eram grupos opositores ao Bachar Al-Assar. E, assim, os alunos foram conscientizados de quem era aquela menina, de fato. Quem era aquela menina que era a Síria? Então, foi feito um trabalho em cima mostrando qual a realidade que ela vivia lá, a região de conflito. Os alunos ficaram bem assustados e começaram a respeitar mais essas atitudes. Porque essa menina, ela tem DI. Se você conversar com ela, depois, no momento seguinte, ela já estava rindo. Mas os fogos alertou, deu um insight nela, que ela lembrou exatamente do que tinha ocorrido. Aqui, aquela história clássica da garota que sofre, ou do garoto que sofre aquela famosa pedágio, por ser estrangeiro e poder circular pelas ruas, o bairro e ir para a escola, tem que pagar lá um valor para as pessoas que aliciam ali, que ficam ali ameaçando agressão, bater, roubar, extorsão. E ela é uma excelente aluna e nunca falou nada, e pagava esse pedágio, pagava esse valor. Aí, um dia, o pai chegou com um valor maior em casa, trabalhava, uma confecção, ela pegou o valor maior e aí a família percebeu que ela vinha pegando esse dinheiro. Então, aí, apertaram e ela acabou falando e aí, levou para a escola. Porque na escola, nós temos um projeto de atendimento desses alunos, já fiz há um bom tempo, tem dado certo sucesso. E aí, a família chamou, conversou, o diretor conversou com a garota, com a família. Sabíamos quem era o aliciador, que era um ex-aluno da escola, que morava na rua da escola. Chamou ele e a família e fizemos uma boa conversa aberta e, a partir dali, encerrou a questão da extorsão.